Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ana e hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos estudar as fases da vida. Vamos lá? Bom, observem, crianças, esta imagem. As fases da vida. Nós temos aqui um bebê, né? Depois que cresce, torna-se criança, criança, adolescente, a idade adulta aqui, ó, e a velhice, que é a terceira idade. Então, desde o dia em que nós nascemos, nós passamos por várias transformações em nosso corpo. Essas transformações são chamadas de fases da vida. Bom, quais são as fases da vida de uma pessoa? Nós temos aqui, ó, a fase da infância. Temos também a fase da adolescência. A fase adulta. E observem aqui, crianças, esta imagem. Aqui nós temos a fase da velhice, que também chamamos de terceira idade. Bom, vamos ver agora cada uma das fases da vida detalhadamente. A infância, crianças, ela começa a partir do nascimento de uma criança e se estende até aos 12 anos. Nesta fase, as crianças, elas têm bastante facilidades para aprender muitas coisas. Legal, né? Já a adolescência, ela vai entre os 12 anos aos 18 anos. Mas durante esta fase, né? O tempo... Durante esta fase, o corpo do menino e também da menina passa por várias transformações. Bom, na adolescência, crianças, nós tomamos muitas decisões importantíssimas, as quais determinam o nosso futuro. Então, nesse período, os cuidados e as orientações de nossos pais ou responsáveis são essenciais. Afinal de contas, eles são muito mais experientes do que nós, não é verdade? E a fase adulta? A fase adulta vai a partir dos 18 anos. E nessa etapa, o corpo já está totalmente desenvolvido. A altura não muda mais e as transformações, elas ocorrem mais lentamente. Na fase adulta, né? Nós assumimos várias responsabilidades e somos muito produtivos. Nessa fase, geralmente, trabalhamos, podemos nos casar e também ter filhos. Chega, então, a velhice, que é a terceira idade, como a gente já viu anteriormente, que vai a partir dos 60 anos. A velhice, crianças, é um período em que as pessoas param de trabalhar e tem mais tempo para ficar com a família, para viajar ou se dedicar a algum projeto social. Os idosos, eles são muito sábios, pois eles já viveram muito e eles têm muito a nos ensinar. Por esse motivo, nós devemos o quê? Devemos estar sempre atentos aos conselhos que eles nos dão. Bom, lembre-se, crianças, que vocês estão na fase da infância. Ok? E a infância é um período muito bonito da vida. Então, aproveita bastante, criançadas, esta fase com bastante sabedoria e façam boas escolhas. Chegamos ao nosso desafio de hoje. E o nosso desafio está muito legal. Vamos ver? Bom, quero ver se vocês aí aprenderam direitinho tudo sobre as fases da vida. Vamos lá? Este aqui é o Enzo. Então, me respondam, crianças. O Enzo, ele está na primeira fase da vida. Ele é um bebê ou é um idoso? E aí? Muito bem. Ele é um bebê. Bom, aqui nós temos agora a Kátia. A Kátia, ela tem 25 anos. Agora me respondam, crianças. Ela é adulta ou é uma criança? E aí? Este é o Lucas. O Lucas, ele tem 9 anos. Lucas é uma criança ou é um adulto? E aí? O que vocês acham? Lucas é uma criança. Muito bem, crianças. Isso mesmo. E temos então aqui a Dice. Olha a Dice. Dice, ela tem 70 anos. Ela é uma criança ou ela é uma idosa? Uma idosa, né? Crianças. Muito bem. E vocês? Em que fase da vida vocês estão? Bom, vocês estão na fase da criança, ou seja, da infância. Isso mesmo, crianças. Então, aproveitem bastante esta fase. Brinque, se devirta, mas prestem bastante atenção. Não esqueçam de estudar, tá, crianças? Por hoje, a nossa aula chegou ao final. Mas eu aguardo vocês na próxima aula. Beijos e até lá. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL